Bom dia, crianças! Crianças, hoje, dia 13 de julho, é dedicado à Nossa Senhora da Rosa Mística. Vocês já ouviram falar? Então, vamos conhecer um pouco da história? Então, Nossa Senhora da Rosa Mística, ela aparece pela primeira vez a uma enfermeira no hospital onde ela trabalhava, a enfermeira Pierina de Gílio. Nossa Senhora, ela aparece com três espadas perfurando o seu coração, vestindo um véu branco, uma tônica púlpura. Mas ela está muito triste e chorando, diz a enfermeira. Curação, penitência e expiação. Passado algum tempo, Nossa Senhora aparece novamente. Só que aí, ela já não tem mais as três espadas, e sim, três rosas. Uma branca, uma cor de rosa e uma dourada. Nessa aparição, Nossa Senhora, ela pede oração pelos sacerdotes, através de uma devoção mariana que seria difundida pelo mundo todo. Nossa Senhora, ela também pede que o dia 13 de julho seja dedicado a ela. Diversas outras aparições, a enfermeira Pierina também foram relatadas, sempre pedindo penitência, oração e cuidado pelas vocações sacerdotais e pelas instituições religiosas. Nossa Senhora, ela também pede que todo último dia do mês seja dedicado a ela. E que ao meio-dia, ela ordena que ao meio-dia do dia 8 de dezembro, seja a festa da Imaculada Conceição, seja a hora da graça. E aí, crianças, gostaram da história de Nossa Senhora da Rosa Mística? Gostaram? Então, assistam aí, comentem nos vídeos, viu, crianças? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, criança! Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós! Tchau, crianças!